Música 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 Quem é que meu cara vai virar a tua vida sabendo Quem é que meu cara vai virar a tua vida sabendo O sábio é o que é as pessoas O sábio é o que é a tua vida sabendo Me digam os irmãos, é o que é a tua vida Me digam os irmãos, é o que é a tua vida Não me lhe diz pra mim, não me lhe diz pra mim